O Governo Regional dos Açores afastou por completo a possibilidade de marcar eleições antecipadas. Depois de José Manuel Bolieiro descartar a moção de confiança e da oposição não arriscar numa moção de censura, os partidos aguardam o próximo orçamento para perceberem o futuro governativo. Ninguém quer ficar com as culpas da queda do Governo Regional, mas ao mesmo tempo nenhuma das partes dá o braço a torcer. Depois do líder governativo ter recusado apresentar uma moção de confiança para voltar a legitimar a coligação entre o PSD, o CDS e o PPM, também os partidos de oposição optam por não anunciar nenhuma moção de censura. Significa isto que não está em cima da mesa qualquer solução radical e que, por isso, o orçamento regional em vigor irá fazer o seu caminho até ao final de 2024, altura onde se irá perceber o futuro governativo da região autónoma. Marcelo Rebelo de Sousa também já deixou a ressalva de que se informou junto dos principais protagonistas políticos e que não será necessária a sua intervenção no quadro de crise. Espera-se que no espaço de um ano e cerca de 10 meses, José Manuel Bolieiro consiga manter a estabilidade na qual se manifesta tão focado, sob hipótese de ser confrontado pela esquerda por má gestão política. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto